Este senhor é, como é que se diz, engarçado. E o que é que ele precisa fazer? Ir atrás de pessoas em Nova Iorque que andam um bocado cisudas e animar o resto, mas não essas pessoas em particular. Está fofinho. O próximo vídeo... O próximo vídeo, se vocês não tiverem companhia para jogar um altinho ou um vallezinho de praia... Você acha um quê? Uma altinha. Se calhar é tanquinho, altinho é uma expressão brasileira. É altinha, aquelas coisas que se jogam na praia. Cara, porque estamos no Rio de Janeiro. Esse programa está emitindo-nos. Podem levar o vosso melhor amicão. Pode ser que ele tenha tanto jeito como... Vamos ver. O próximo vídeo traz um senhor que tem... Eu podia dizer que ele tem talento para o beatbox, mas isto é... É mais, é mais... É o gajo mais incrível que eu já vi fazer beatbox. E isto é mesmo verdade. E eu vejo bastantes vídeos de pessoas a fazerem beatbox. Vejo mais de cenário. É como, dê-me o seu melhor amicão. Ok. Vamos ver o que eu tenho. Vamos lá. Vamos lá. É ou não é do caraças? É do caraças. O que também é do caraças são as fire ants, ou seja, formigas do fogo, que são as formigas talandesas que mordem com mais força. Mas mordem mesmo como é da força. E não é por acaso que lhe chamam formigas do fogo, porque aquilo deve varder mesmo. E há um senhor, que também é tailandês, que decidiu o quê? Que era um grande campeão e que aguentava com estas formigas. Onde? Vocês vão descobrir. Eu ia apontar. Não, vamos lá. Eu ia apontar. 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 E aí